Isso, minha gente, você pula de paraquedas, ele se aventura, não é do nada, o povo vem, senta em cima, fala, tira esse cara daqui de cima, pode sair daqui de cima, já é um negócio de risco, você vai sair daqui de cima ainda? Nem trabalha em circo aí, minha gente, ninguém aqui não, mas pode ter alguém aqui, conhecido meu, que trabalha em circo, gente, eu acho incrível, cara, olha o que que eles fazem, tudo bem sincronizado, eu sou um gatinho fazendo um procedimento cirúrgico ali, minha gente, mas eu acho que ele acordou na hora da anestesia, porque o cara cutucou, ele acordou, tá vendo? Ai, eu acho que a pessoa vai voltar da anestesia nele, ai, que horror! Vamos lá, gente, alguém pediu no comentário, faz um bolo pra mim, porque é meu aniversário e a menina vai fazer o que? Um bolo aí pra vocês de laminha, quem já fez bolo de laminha, gente? Nossa, eu fazia demais, gente, eu colocava matinha, vocês vão ver como é que vai ficar o bolinho dela? Ela fez um bolo ali meio que aberto pra dar aquela decoração, vai usar o corante rosa, será que vai ficar rosa, gente, mexido no barro, eu não sei, ó, ficou meio rosadinho, ficou meio vermelhinho, meio rosa, com uma cor meio barro escuro, vamos dizer, né, com um barrinho meio escuro. Agora ela tá fazendo a parte do acabamento, que é bem difícil por sinal, minha gente, tá fazendo a parte do acabamento, eu quero ver como é que vai ficar o resultado final desse bolo de barro, minha gente, que tá começando a me dar vontade até de comer um bolinho de barro, vontade de comer barro. Eu vou pegar barro ali na rua pra comer o barro. Tá, minha gente, ela tá terminando ali, é difícil de fazer, vai colocar o rechinho em cima pra ficar bem topzinho, vai ficar lindo. Será que ela vai colocar o matinho em cima e eu colocar o matinho? Ah, ela vai colocar florzinha, gente, eu também faço jeito de colocar florzinha do mato. Ai, ficou incrível, ficou lindo esse bolo, eu gostei, gente, ficou bem bonito por ser de barro.